O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu liberar parte dos valores bloqueados do Rio de Janeiro para garantir serviços de saúde e educação à população do Estado. Os ministros analisaram a ação em que o governo do Rio de Janeiro questiona decisões judiciais que determinaram o bloqueio e a transferência de mais de um bilhão de reais em recursos do Estado para pagamento de servidores ativos e inativos. Em liminar, os ministros decidiram liberar parcialmente os valores para garantir à população serviços essenciais que foram prejudicados, como saúde e educação. Suspender até o julgamento de mérito dessa delicada ação os efeitos de todas as decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região que tenham determinado arresto, sequestro, bloqueio, apenhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro, exclusivamente nos casos em que estas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos municípios. O Rio de Janeiro recebe um repasse hoje, no dia seguinte a União sequestra. Então, isso é feito com uma certa rotina, a ponto de eu ter que definir uma medida liminar para não só proibir esse sequestro contra os sequestros ulteriores. E isso num clima de boa vontade. A União dizendo que tem muita condescendência com o Estado do Rio de Janeiro, procura preservar o Estado do Rio de Janeiro. De sorte que esse federalismo unitário traz essas distorções. Então, não só isso, mas também os sequestros de verbas vultuosas colocam o Estado do Rio de Janeiro nessas condições. Eu fico muito à vontade para acompanhar o voto da ministra Rosa Weber, relatora, no sentido de conhecer, em parte, estabelecer as restrições que Sua Excelência coloca em seu voto, porque defluem diretamente de uma regra expressa da Constituição, que impede a transferência de dotações orçamentárias sem prévia autorização legal. Isto, evidentemente, se aplica também ao Poder Judiciário em suas decisões. Parece-me que nesta fase, para os fins da cautelar pleiteada e na parte em que foi deferida, eu não apenas com as vendas do ministro Marco Aurélio, tenho como admissível a argüição de descumprimento fundamental e a plausibilidade dos argumentos oferecidos parece-me perfeitamente suportar, embasar o que foi deferido na forma em que foi deferida. Ainda durante a sessão, os ministros decidiram que é válida a exigência de quarentena de 24 meses para que servidores temporários da administração federal possam ser recontratados. A decisão foi unânime. Essa medida, como tentou-se aduzir neste voto, é necessária e adequada para preservar a impessoalidade do concurso público. Para que esse vínculo seja transitório, realmente. E para se evitar, se não a fraude, como realmente às vezes acontece, mas para se evitar o comodismo, que também ocorre, porque o serviço público sendo prestado e esse vínculo temporário sendo renovado, acaba até gerando um conformismo e um comodismo no poder público. A contratação temporária, naturalmente, é a exceção e não a regra e, portanto, não vejo nenhum impedimento a que o legislador estabeleça critérios que impeçam compadrio, patrimonialismo. Portanto, eu concluí o meu voto e essa minha proposição, presidente, de forma totalmente alinhada com o relator, nos seguintes termos, é constitucional a proibição legal de contratação temporária da mesma pessoa pela administração pública, com base nos princípios da moralidade e da impessoalidade, antes de transcorrido o prazo de 24 meses contados do encerramento do seu contrato anterior. Obrigado. Obrigado.